Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones, Redmi Buds 5 ou QCY-HT 10. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual desses fones eu achei melhor. Olha os detalhes dos fones. Eu achei bom o material da case dos dois modelos, principalmente do fone QCY. O material da case eu achei um pouco melhor em comparação com este fone. Já o material dos fones eu achei bom nos dois modelos. Os dois tem touch. A diferença é que o fone da Xiaomi tem borrachinha e ele também tem o sensor. Assim que você tira o fone do ouvido, ele pausa a música. Um destaque dos dois modelos é o Bluetooth. Os dois contam com Bluetooth 5.3, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. O fone da Xiaomi é compatível com o aplicativo Xiaomi Air Buds e o fone da QCY é compatível com o aplicativo QCY. Já sobre a bateria, o fone QCY HT10, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. Eu achei um pouco simples a autonomia da bateria deste fone. Já o fone da Xiaomi, a autonomia da bateria dos fones é melhor. Você consegue escutar até 10 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. E ele também tem um sensor. Assim que você tira o fone do ouvido, pausa a música. Assim também, economizando a bateria dos fones. Olha a diferença dos fones, como eles ficam no ouvido. Os dois fones tem touch. Eu achei os dois confortáveis no ouvido. Os dois também tem cancelamento de ruído ativo de 46 decibéis, mas eu achei o fone da Xiaomi o cancelamento de ruído ativo um pouco melhor. Olha a diferença dos fones. Eu achei o fone da marca QCY um pouco mais confortável no ouvido. E são essas algumas diferenças entre eles. Agora o áudio que você está escutando aí são dos fones QCY HT10. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Agora o som que você está escutando aí são dos fones Redmi Buds 5. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Um ponto positivo dos dois modelos é a qualidade de som. Eu achei muito boa a qualidade de som dos dois fones. Eles não perdem a qualidade no volume máximo e os graves dos dois modelos eu achei bom. Mas eu achei o modelo da Xiaomi um pouco melhor. Os graves deste fone eu achei um pouco melhor. Mesmo assim eu achei o fone da marca QCY muito boa a qualidade de som. Na minha opinião é o melhor da marca sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em games. Vou mostrar a diferença entre os dois fones. E sobre os valores o fone Redmi Buds 5 está custando aproximadamente R$ 180,00 importado já com as taxas de importação incluso. No momento que eu estou gravando este vídeo já o fone QCY HT10 está custando aproximadamente R$ 200,00 importado já com as taxas de importação incluso no momento que eu estou gravando este vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não for inscrito inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.